Música O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, acompanhou a posse do Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, que foi reconduzido ao cargo para o Bienio 2022-2024. O Ministério Público é uma instituição fundamental na vida da sociedade. Tem por uma das prerrogativas principais estabelecidas na Constituição, defender os interesses da sociedade, fiscalizar os demais agentes públicos. Então hoje é um momento importante, dar posse do novo, digamos, comandante, do chefe do Ministério Público Estadual, que exerce com responsabilidade, com transparência, este papel de protetor dos interesses da sociedade. Eduardo Nicolau recebeu 264 votos de promotores e procuradores, dos quais 200 foram votos únicos. O governador Carlos Brandão nomeou o Procurador-Geral de Justiça para mais dois anos no cargo. Ele fez um balanço positivo dos primeiros dois anos como Procurador-Geral de Justiça. É sinal de que o Ministério Público gostou da nossa atuação e nós vamos continuar, não só para os promotores, mas para toda a população do Maranhão. Eu tenho o dever, a obrigação e a necessidade de cuidar de todos, principalmente dos vulneráveis e dos carentes. E vocês podem ter certeza que continuarei a fazer isso com mais dois anos de mandato. O deputado Zainácio também participou do encontro e destacou a importância da recondução de Eduardo Nicolau ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Fruto de um grande trabalho que ele vem fazendo à frente do Ministério Público. E nós, enquanto parlamentares, que estamos aqui prestigiando esse momento, é também reconhecimento não só do trabalho do doutor Nicolau, mas também o reconhecimento a todo o trabalho que o Ministério Público vem fazendo no estado do Maranhão. Além de representantes do Ministério Público, servidores, autoridades do Poder Judiciário, Defensoria Pública e o governador em exercício, Paulo Velten, participaram da solenidade. O Ministério Público, quando atua sob uma liderança legitimada no seio da classe, uma liderança fortalecida, sem dúvida nenhuma, ele tem todas as condições para atuar com maior desembaraço que é aquilo que nós esperamos de uma instituição tão importante quanto o Ministério Público. Nós conhecemos o doutor Eduardo Nicolau, competente, vinculado, dedicado, coração todo dele no Ministério Público e o trabalho que ele vem realizando vem se traduzindo nessa coragem, nessa firmeza dele. A justiça agradece essa atuação ao povo, a coletividade agradece essa atuação forte do Ministério Público. O Ministério Público é um grande parceiro da Defensoria e é um órgão essencial para a construção de uma cidadania e de uma sociedade justa. O doutor Eduardo Nicolau tem feito um excelente trabalho e é mais do que justo ele dar continuidade a esse trabalho e a Defensoria é um grande parceiro também no Ministério Público. É um momento de grande relevância para o Ministério Público do Estado do Maranhão e também para a sociedade maranhense. Um justo reconhecimento ao doutor Eduardo Nicolau por todo o trabalho realizado nos últimos dois anos. Tenho certeza que virão mais dois anos de muito trabalho, de muita dedicação e a OAB estará sempre à disposição para tratar de pautas relevantes para a advocacia maranhense e também para a sociedade. O Arraiá do Povo está de volta e da melhor forma, com o calor humano e com a energia do São João do Maranhão. A programação começou com a apresentação da garotada da creche Escola Sementinha, mandida pelo Gedema. As turminhas tornaram ainda mais bonitas nossas manifestações culturais. Tava tanto tempo que a gente estava sem poder explorar isso, e agora eles voltam, não é muita alegria. O creche Escola Sementinha fazendo essa abertura com danças típicas, onde nós nos preparamos e as crianças estão vindo cheias de novidades, alegria. O Arraiá há dois anos não acontecia de forma presencial por conta da pandemia da Covid. O público já estava com água na boca desse momento contagiante e tem programação até sábado gratuita no estacionamento da Alema. Quem não puder vir, pode acompanhar as apresentações ao vivo pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia e pelas redes sociais do Parlamento Estadual. Mas o Elton veio e aprovou o evento. Estava com muita saudade e parabéns para a Assembleia Legislativa por essa festa aqui, por essa festança maravilhosa. O presidente da Assembleia Legislativa, do Maranhão, deputado Aratelino Neto, deu as boas-vindas ao público. Ele estava acompanhado da primeira-dama do Parlamento, Ana Paula Lobato, e do governador em exercício, o desembargador Paulo Velten. Uma grande alegria voltarmos com a nossa festança do Arraiá do Povo. Dois anos deixaram muita saudade. Muito bom ver o nosso Arraiá de volta com todos os nossos servidores e convidados aqui participando. As brincadeiras já se apresentando, muito organizado, com muita segurança. E esse ano a Assembleia abre novamente as suas portas com as melhores atrações. Os deputados estaduais também prestigiaram a abertura do Arraiá, que divulga, valoriza, promove a cultura popular do Maranhão. Estamos de volta, graças ao nosso presidente, uma grande festa. E hoje nós estamos aqui de volta, podendo abraçar, podendo falar com as pessoas. A festa promete, estamos no primeiro dia, nós ainda teremos três dias de grande festa. A gente está muito feliz de poder comparecer e saber que o nosso presidente e todos os deputados têm esse compromisso com o povo. E a programação está apenas começando. São quatro dias de Arraiá do Povo, com a apresentação das principais brincadeiras do Estado. E quem abriu o Arraiá com abertura oficial, com a programação que dá gosto de se ver, foi o Boi no Ovilho Branco, com as belas índias. E os vaqueiros, é o Arraiá do Povo, na Assembleia Legislativa do Maranhão, pra você. Em seguida, foi a vez do Boi Lindas e Magias. O Boi de Achichá também animou o público na primeira noite. Pessoas que vêm, vêm em busca mesmo da nossa cultura, dos nossos grupos, cantaram conosco, na maior alegria. Estávamos certo dentro disso aqui, né? Nos nossos Arraiá de nosso São João. Esta turista carioca, pela primeira vez, assistiu a uma apresentação de Bumba Meu Boi. Caiu no ritmo do São João, tipicamente maranhense. Estou vindo do Rio, é a primeira vez. Estou bem conhecendo. Maravilhoso. O Arraiá do Povo já é sucesso no Estado. Em todas as edições, atrai um público diverso. Crianças, jovens, adultos, idosos. A estrutura foi montada com acessibilidade e segurança. Tem ainda barracas de comidas típicas, playground para a criançada. E em 2022 está ainda melhor, mais amplo e com mais um dia de programação variada. O Arraiá está belíssimo. Ele está muito mais estruturado que as edições anteriores. Um Arraiá com muito conforto, muita segurança, com muita comida boa, com atrações incríveis, do jeito que o povo maranhense do 960 gosta. Além disso, o acesso do público ao evento foi facilitado por meio de um ônibus disponibilizado para levar os brincantes do estacionamento até o local do Arraiá. E eu achei ótimo, porque evita essa via andando de lá para cá e facilita muito a vida da gente até chegar aqui. Adorei a ideia. Esta foi apenas a primeira noite que fechou com chave de ouro. Ou melhor, com batalhão de ouro do boi de Maracanã. E nesta quinta-feira tem mais, minha gente. Quadrilha Fogueira Viva a partir das 7 horas da noite. Em seguida, boi de sonhos. Tem também companhia Barrica. Às 10 da noite entra o boi da Maioba. E às 11 horas da noite, encerrando a programação de quinta-feira, Boi e Brilho da Ilha. Lembrando que a programação tem participação também de Marconigal e banda. Confira a programação desta quinta-feira, 16 de junho. Quadrilha Fogueira Viva, boi de sonhos, companhia Barrica, Bumba Meu Boi da Maioba e boi Brilho da Ilha. Nos intervalos, show com Marconigal e banda.